No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre as atualizações da noite né, vamos primeiramente falar sobre 3 jogadores que estão na lista do Renato e que poderão ser feitos aí um contato pra tentar a contratação. Bom, primeiramente quero falar pra vocês sobre o aplicativo YouCine, que é o melhor aplicativo pra vocês que querem assistir séries, filmes, futebol ao vivo, entre outras coisas, programas de TV, tudo, 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 na palma da sua mão no seu celular Android ou então na sua Smart TV. YouCine, o link tá aqui ó, no comentário fixado, ele é confiável, já testei, já usei, qualidade HD, o negócio é top mesmo, então vai lá e baixa gratuitamente, que vocês não tem mensalidade nenhuma, não tem que pagar nada, assistam de graça em filmes, séries, novelas, futebol ao vivo, tudo na palma da sua mão com o aplicativo YouCine. Primeiro link na descrição aqui, na descrição não, no comentário fixado pra vocês baixar, beleza? Vamos falar então sobre o que que tá rolando, tá, grudada? Depois de acertar aí a renovação com o Renato Portaluppi, a direção do Grêmio agora trabalha para fechar contratações de jogadores, que é o principal objetivo agora. Além das propostas para o Carbadio e também pro Cristaldo, o Grêmio tá tentando fechar com mais três atletas. Rodinei, lateral direito do Flamengo, que após o final de contrato aí com o Flamengo, ele recebeu diversas propostas, inclusive para permanecer no Rio. E os dirigentes aí do Grêmio conversaram com o empresário do atleta, que apresentaram valores e aguardam aí a resposta aí do empresário e do jogador. Tem também o Reinaldo, que está livre no mercado, né, depois do encerramento do contrato com o São Paulo, recebeu uma oferta. O Jorge Nicola disse que o Grêmio já acertou com o Reinaldo, é um dos nomes que pode pintar aí como o primeiro anúncio, né, de reforço de fato. Porém, ainda não tem nada oficial. E o terceiro nome é do Michael, atacante, jogou no Flamengo, jogou com o Renato, e o Renato pediu a contratação dele. E a direção foi atrás, tentando aí com o Aurilau, o empréstimo do jogador. Ele tem grande admiração aí pelo Renato Portaluppi e está tentando ajudar para fazer essa liberação e vir para o Grêmio. Informações essas trazidas lá do Gaúcha ZH, apuração feita por Eduardo Gabardo, tá, gurizada? O objetivo é fechar algumas dessas contratações nos próximos dias. O nome do Diego Alves e do meio atacante Nenê não estão nesta lista de reforços. Já foram descartados. Diego Alves e Nenê cortados. Beleza, gurizada? E o Cristaldo, galera, segundo uma informação de Augusto César, um jornalista da ESPN da Argentina, diz ele que é quase certo que o Cristaldo esteja fechado com o Grêmio. Praticamente, será anunciado em breve. O Santos fez uma proposta abaixo da feita pelo Grêmio. E o Grêmio deve ter levado vantagem e deve anunciar em breve aí a compra do jogador do Huracan. Então, o Cristaldo provavelmente seja um dos primeiros reforços anunciados pelo Grêmio. Gurizada? Então, as notícias foram essas. Deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu sei que tem muita gente que falou da notícia anterior sobre o Gabigol. Cara, foi uma informação que chegou a mim de uma pessoa, uma fonte, né, que teve essa informação. Eu só trouxe pra vocês. Cara, acredita quem quiser. Eu, eu, minha opinião, tá, como torcedor, como alguém que cobre aí o Grêmio. Cara, eu tenho quase certeza que não vai acontecer. Mas a informação foi trazida e eu tenho que passar ela pra vocês, tá ligado? Eu acho bem bizarro. É bizarro, cara, porra, o Gabigol. Mas tem amizade com o Renato. Tem, tem, tem coisa que bate ali. É um jogador caro, é muito caro. Mas, enfim, veio a informação de que está sendo monitorado por alguns clubes e o Grêmio é um deles. Não falei que tem proposta, não falei que vai fechar. Então, tem gente entendendo coisa errada. Pra algumas pessoas, o Gabigol já fechou com o Grêmio, tá ligado? Inclusive, um dos clubes que está interessado no Gabigol também é o Internacional, tá? Que teve conversa até com o Mano Menezes, com o Gabigol. Isso tudo é informação que chegou a mim, galera. Quem acreditar não quer, mano. Eu não tenho porquê ficar mentindo, velho. Eu não tenho porquê ficar mentindo pra vocês. Até porque isso quebra a credibilidade. Eu nunca menti. Eu sempre trago informações que eu pesquiso ou que alguém me traz. Ou que alguém me consegue. Então, nada é das vozes da minha cabeça. Beleza? Deixa o teu like, te inscreve no canal aí e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui!